Música Olá, bom dia! Tudo pronto para o desfile cívico-militar do 7 de setembro em Brasília. Eu estou aqui no local de concentração das tropas que se preparam desde cedinho para esse desfile, aqui perto da Praça dos Três Poderes, onde é dada a largada. Cerca de 4 mil pessoas devem desfilar, entre civis, militares e alunos de escolas públicas do Distrito Federal. O percurso do desfile é de 2 quilômetros e a previsão é começar logo mais às 8h45 da manhã. A estimativa de público para essa festa da independência aqui na Esplanada dos Ministérios é de 30 mil pessoas. E além das atrações já conhecidas do público, como a pirâmide humana do Batalhão da Polícia do Exército, por exemplo, quem vier vai poder acompanhar a um número recorde de aeronaves, cortando o céu de Brasília. Ao todo, segundo a aeronáutica, são 47 aviões. A presidenta Dilma Rousseff e outras autoridades vão participar da solenidade e a partir das 8h30 da manhã você acompanha a cobertura completa ao vivo pela TV NBR com a participação de vários entrevistados e internautas. Ana Gabriela Salles, NBR, no desfile de 7 de setembro. Música Música